E aí, aqui é o Azul e Jovens. Hoje vamos ver juntos um vídeo muito bom, velho. Definitivamente eu não estou sendo irônico. Como dá pra ver pela taxa de likes e dislikes, esse vídeo é ótimo, é fantástico. 35 mil dislikes, definitivamente todo mundo adorou. Dos mesmos criadores do cara que vai te ensinar a voar por 5 minutos e isso realmente funciona, se lembram dele? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Seguindo mais um vídeo, mais um videozinho diferente aqui no canal. É verdade, pessoal, como vocês viram no título, eu hoje vou-vos ensinar a como voar durante 5 minutos. E isto realmente funciona, pessoal. Isto realmente funciona. Mano, sinto a sensação. Vejam para o outro lado. Vejam para o outro lado. Ui, pessoal. Ui, que caramba. Foda-se. Ai, lá de fora, mano. Não se levantem da cadeira, pessoal. Não se levantem da cadeira. Oi, oi. Au, aleijei. The fuck. My life. Tá se a desfazer, cara, mano. A câmera tá se a desfazer, pessoal. Oi, joi. Oi. Oi, joi. Só não quero multivitar, pessoal. Não quero multivitar. Pera. Au. Parece que o vídeo realmente era verdade e ele ficou um milionário com isso, graças às dicas que ele passou pra gente de como voar por 5 minutos. Agora, você deve estar pensando Ah, ele deve ser o PewDiePie. Ele tem maturidade com o dinheiro. Ele sabe o que fazer com ele, né? Claro que não, velho. Você acha que um cara desses vai saber o que fazer com o próprio dinheiro? Óbvio que não. Por isso, ele postou o seguinte vídeo. A super banheira de 15 mil. Vamos ver alguns comentários pra ver o que o pessoal acha disso aí. Eu gosto desse tipo de comentário porque eles meio que fazem com que a gente volte a ter esperança na internet. Pessoas valorizando valores como, por exemplo, a humildade. Então, de parabéns a essas duas pessoas que comentaram isso. Daqui a pouco, vem pedir desculpa por ter feito e vai falar que não foi a intenção. Que nojo! Para que fazer isso, seu arrombado? Vai tomar no cu? Vai tomar no seu cu. O pessoal tem meio que uma... uma coisa com o cu do cara. Eu não sei, velho. Mas, enfim. Vamos começar o vídeo pra entender por que as pessoas estão tão revoltadas, né? Será que elas têm um motivo? Eu não sei. Vamos descobrir isso agora mesmo. Não foram nem sete segundos de vídeo e eu já sei que essas pessoas estão cobertas de razão, velho. Só pra não perder a graça, como diria o grande filósofo Ratinho dos me... Pelo choro da cuíca, esse cu já levou pica. Sério, velho. Que gritinho mais estranho, hein? Esta é uma banheira que ninguém... Mas, tipo, ninguém se lembrou de fazer alguma vez. Aí ele basicamente explica o que ele vai fazer no vídeo, né? Só que ele fala de um jeito meio estranho e você fica meio sem entender exatamente o que ele tá falando. Mas, basicamente, ele diz que é a primeira pessoa a tomar banho em uma banheira com dinheiro, velho. Só que aí nós temos esse nobre cavaleiro tomando banho em 200 mil dólares. Com classe, né, velho? Quando você tem classe, é outra coisa, mano. Lembre-se bem desse nobre cavaleiro. Que vocês vão entender a diferença entre ter classe e não ter classe. E já tenho aqui o meu dinheiro. Sim, isto não é dinheiro falso. É mesmo 15 mil euros em notas muito grandes e médias e pequenas e de todos os tamanhos. 15 mil euros. 50 mil reais. Alguém pode me explicar uma coisa? Eu não acompanho muito esse cara, então eu não sei. Mas, tipo, cada palavra que ele fala ele dá meio que um corte no vídeo. Isso é porque ele não sabe falar direito? Ou faz parte da edição mesmo? Porra, velho. Cada palavra você dá um corte. Aí é complicado, mano. Pode ficar reparando. Uma palavra, um corte de vídeo. Outra palavra, mais um corte. Aí fica tudo meio estranho, velho. Eu não sei se é o estilo dele ou se é ele que não sabe falar direito. Quem acompanha esse canal, por favor, poste nos comentários. Não, na verdade, não. Não posta, não, velho. Agora sim, vamos tomar o nosso querido, lindo, delicioso, rico, velho. Quem de vocês já alguma vez sonhou em tomar um banho de dinheiro? Olha, cara, eu acho que eu não e quem tem um pouco de cérebro também não, né? Porque a pessoa sabe que dinheiro é uma coisa muito suja, velho. E, crianças, não tentem argumentar que esse dinheiro é novo. Porque mesmo o dinheiro novo, ele é sujo, velho. Lá onde eu trabalho, que é um banco, às vezes eu mexo com o dinheiro bem raramente e o dinheiro é novinho, velho. Nunca foi gasto. Mas mesmo assim, ele é sujo. Então, velho, eu não ia querer tomar banho no dinheiro. E tenho certeza que muitos que têm um cérebro também não. Chegando assim vamos nos deitar. Acho que a nossa banheira precisa de um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Estão aqui em notas para fora, mas nós somos ricos, então não precisamos dessas notas. Toma. Vocês entenderam a diferença entre aquele nobre cavalheiro que eu mostrei no começo do vídeo e esse... homem? Eu não sei direito. Enfim. O cavalheiro está lá com a maior classe deitada em sua banheira dando uma épica entrevista. E nós temos esse... cara, sei lá, jogando dinheiro, gritando, feito uma mocinha. Porra, velho. Bota a porra no dinheiro da banheira e deita logo de uma vez. Para de escândalo, velho. Eu sei que você tem medo de se... aleijar-me. Ah, eu aleijei, mas foda. Mas deita aí logo sem medo, velho. Você não vai se aleijar e a câmera não vai se desfazer. Pode ficar tranquilo também. Olha só que eu tirando dinheiro, mano. E não está tudo. Temos aqui dois terços do nosso... Essa é a diferença, velho. O cavalheiro, ele não fica esfregando na sua cara que ele tem dinheiro. É por isso que a humildade é importante. Se você não tem humildade, você pode ter todo o dinheiro do mundo que ninguém vai gostar de você, velho. Um pequenininho. Um trecho. Uhul! Uhul! Dinheiro, mano! Um barulho banhinho. Três, dois, um. Uhul! Três, dois, um. Uhul! Tô rico, mano, tô rico. Salve bem. Um barulho banhinho. Do dinheiro. Bom, depois de ficar mais de três minutos gritando e se esfregando no dinheiro, você deve estar pensando pronto, acabou. Não tem mais o que fazer, né? Cara, nunca duvide dos youtubers de Minecraft. Essa sensação do YouTube teve uma ideia lendária. Vamos ver o que ele vai fazer com o dinheiro. Ah, pessoal, livrei-me de uma coisa. Eu acho que eu vou fazer um aviãozinho de papel com uma nota de 500 euros. Olhem só que inteligência. usar 500 euros pra fazer um avião de papel. Primeiro dobramos aqui em cima. Depois voltamos a dobrar, que é pra ficar com a ponta bem bicudinha, assim. E depois do outro lado exatamente a mesma coisa. E depois o que nós fazemos é dobramos a nossa notinha e fizemos o nosso avião. Só faltam as asas agora. Esta dobra. E temos aqui o nosso aviãozinho de papel com uma asa bugada. Olha, cara, eu tenho que te contar um segredo. Eu acho que não é só a asa que está bugada, viu? Vamos ver se boa. 3, 2, 2. Senhoras e senhoras, sejam bem-vindos ao voo número 500 com destino a... não sei. Preparem-se pra descolagem em 3, 2, 1. E basicamente esse é o fim do vídeo desse homem lendário. É claro que ele ainda continua jogando dinheiro pra cima e dando uns gritos, mas sinceramente não vale a pena repetir esses fatos, né? Em conclusão, existe algum problema em fazer vídeos desse tipo? De modo geral, não. Ele até poderia ter sido um vídeo muito divertido. Se é claro, como as próprias pessoas comentaram, se tivesse um pouco mais de humildade. Pichuau, achou muito rico. Olha, tem uma nota de 100 euros em meu pé. Que demais, caraças. Isso é só uma parte do meu dinheiro. É, cara, talvez se você fosse um pouco mais humilde, os resultados poderiam ter sido diferentes. Se bem que, vamos ser bem sinceros, né? A maioria dos dislikes são criancinhas que têm inveja do cara ou, por algum motivo muito estranho, acha que ele nunca mais vai poder utilizar esse dinheiro de novo e que ele perdeu 15 mil euros e por isso elas deram um dislike. E basicamente é isso aí. Esse foi o fim desse vídeo. Muito obrigado por assistirem e lembre-se, um like igual uma humildade. Vamos ficar humildes no coração. e aí e aí Atenção! Médico está morto! Médico está morto!